Versículo 2, texto que nós estamos estudando nesses dias. Iniciamos a semana passada, você que esteve presente, fazendo uma leitura geral da carta e apresentando uma estrutura homilética do texto, mostrando a introdução, a saudação, a introdução, o desenvolvimento da carta, quando Judas, então, fala dos falsos mestres, e depois a conclusão que termina com a doxologia. Tendo feito aquilo, então, mostrado essa divisão homilética do texto, nesta noite nós faremos a leitura, então, para trabalharmos de modo expositivo, versículo 1 e 2, e assim está escrito. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, busquemos a face de Deus. Deus, bendito seja o teu nome, nome da tua glória, nome que está acima de todo nome. nós abrimos a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes e ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. assim está escrito na Sagrada Escritura. A nossa oração, nesta noite, é a oração do salmista, Pai, do teu servo. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Oh, Deus bendito, inclina o nosso coração. Ajude o teu povo, a tua igreja, dando disposição de alma e de ouvidos para te ouvir atentamente. E quanto a mim, Pai, vaso de barro, em o nome de Jesus, ajuda-me no labor da pregação, da exposição da tua palavra, em o nome de Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Na semana passada, nós falamos que o tema para esta carta é Judas, uma convocação à defesa da fé. Isto por conta do versículo de número 3 e versículo de número 4, quando estão. Então, nós entendemos que Judas condensa ali o propósito porque ele está escrevendo esta carta. Agora, nesta introdução, o que nós precisamos ver é o que todo cristão precisa saber antes da convocação. Porque antes dele fazer a convocação, de exortar aos cristãos, ele, então, apresenta algumas coisas, algumas verdades que são importantes para esses cristãos. E a primeira coisa que Judas vai fazer, ele vai se apresentar. As pessoas que estão e que serão convocadas para esta batalha, precisa saber quem é que está convocando. Eu preciso saber quem está me arregimentando, quem está me desafiando, quem está me exortando para que eu esteja devidamente engajado nessa batalha. Mas, além disso, Judas vai falar quem são essas pessoas que estão sendo convocadas. Quem são essas pessoas que estão sendo exortadas ou que serão exortadas para esta batalha. É importante, mas é também importante, imagine você, se nós usássemos, na verdade, nós usaremos, a semana que vem, se Deus assim permitir, um conceito, que é um conceito militar dentro dessa carta de Judas, dentro da exortação que Judas, então, se dirige a esses irmãos. E vamos pensar, então, nessa figura, ele como este comandante que se dirige a esses soldados, ele, então, vai falar também do desejo que ele tem para esses soldados. Ele conclui, portanto, a sua saudação falando, olha, o desejo dele está condensado em três conceitos. Ele deseja que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados sobre estes homens, homens e mulheres, obviamente, crianças e adultos, que estão sendo convocados para esta batalha. Disse na semana passada, obrigado, irmão, disse na semana passada que esta carta é comumente chamada de epístola geral e, de um modo bem simples, ela é chamada assim por conta da circulação. As outras cartas, algumas de Paulo, por exemplo, elas são endereçadas a uma igreja específica, com nome, com localidade e algumas pessoais, como as cartas de Timóteo, a carta de Tito e de Filemón. Mas essa aqui, nós não temos uma precisão e, por conta disso, elas circulavam. Não que as cartas de Paulo também não circulassem, mas é por isso que ela é chamada de carta geral. Disse ainda, a guisa de introdução à semana passada, que esta carta, um teólogo do Novo Testamento, um intérprete do Novo Testamento, diz que esta carta é muito pouco conhecida pelos cristãos contemporâneos, pouco lida, embora seja pequena, mas com um conteúdo que é uma joia, que é uma preciosidade para a nossa vida. Porque Judas, como nós bem enfatizamos semana passada, ele tanto introduz uma mensagem no bojo da carta que traz alento, mas também traz um alerta. Traz também um consolo, mas também é uma carta que tem um elemento exortativo. Os cristãos estão sendo exortados para que engajem nesta batalha. nós não sabemos, meus irmãos, a localidade específica aonde se encontravam os destinatários para os quais Judas está escrevendo, ou para os quais Judas escreveu. Não sabemos também, nem com precisão, do lugar onde Judas redigiu esta carta, onde ele estava no presente momento, quando ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu esta carta. e também não temos ainda a precisão da data em que foi escrita esta carta. A maioria dos teólogos conservadores tradicionais, dentre os quais nós nos incluímos por conta da nossa tradição reformada, são da opinião que provavelmente ela tenha sido escrita na primeira década, na década de 60 e 70, e talvez no iniciozinho da década de 80. Então fica nesse período. O certo é que foi, e nisso, a unanimidade que ela foi escrita no primeiro século da era cristã. Essas são verdades que não têm precisão, mas dão norte para a gente entender o que estava acontecendo naquele primeiro século, das heresias que estavam penetrando sorrateiramente e que minavam e que poderia colocar em perigo todo o conjunto da fé cristã. Da fé cristã. hoje, de modo bastante particular, nós entraremos, então abordaremos estes dois versículos da saudação de Judas. E é interessante, eu disse também a semana passada, mas só para rememorar que Judas, ele tem um modo didático de trabalhar com a tríade de pensamento e de conceitos. Aqui, quando ele se apresenta, por exemplo, ele trabalha já isso, ele fala do nome dele, quem ele é, e ele fala que ele é servo de Jesus e que ele é irmão de Tiago, ele já apresenta uma tríade. Depois, quando ele se dirige aos destinatários, ele também apresenta uma tríade de conceitos chamados, amados, guardados. E depois, para finalizar, ele trabalha com mais três conceitos, misericórdia, paz e amor. Eu penso que não há nada místico por detrás disso, eu penso que Judas faz parte do modo docente dele, o modo de ensinar, do modo didático de Judas ensinar e, portanto, ele vai trabalhando nessa carta, o tempo todo você vai encontrar isso. Se você fizer uma leitura mais detida em casa, você pode ir grifando esses conceitos que vão aparecendo repetidamente, até mesmo quando ele trata dos falsos mestres. E nós vamos estruturar e seguir essa estrutura que ele oferece, então, de três conceitos. e, para começar, então, quem eu sou? Quem eu sou? Judas está escrevendo e ele precisa se identificar. E este nome, este nome, o nome Judas, é um nome comum na esfera do Novo Testamento. O nome Judas no Novo Testamento, especialmente naquele contexto, mas nos registros que nós temos, é um nome comum. É como o nosso José, o nosso João da nossa sociedade brasileira. Isso é tão comum para mim que lá em casa eu tenho tanto José Henrique quanto João Henrique. Minha filha diz que isso é falta de criatividade, mas não é não. Nós gostamos, apreciamos esses nomes e percebemos o teor histórico e a força desses nomes que vão se perpetuando. Então, eu não concordo com minha filha e ela já sabe disso. Mas nós precisamos, então, olhar este texto e, para mostrar, como nós estamos no estudo bíblico, eu convido a você a manter sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer a alguns textos, nós vamos trabalhar por eliminação de alguns nomes, pelo menos seis, que eu pude apanhar no Novo Testamento, para, então, chegarmos a uma conclusão plausível, no meu entendimento e nos autores que pesquisei, de que esse Judas se trata do meio-irmão de Jesus e o irmão de Tiago. Então, veja só, nós vamos usar um método óbvio. nós começaremos com o primeiro Judas, o Judas Iscariotes. Este nós vamos eliminar de modo óbvio, não é verdade? Conquanto, diz o texto lá de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo 16, que o Senhor Jesus passou uma noite inteira, uma noite inteira, irmãos, o nosso Salvador passou para escolher os doze. E a escolha de Judas Iscariotes não foi um equívoco, não. Foi uma escolha para que cumprisse as Escrituras. Então, até mesmo a escolha de Judas foi, ocorreu debaixo da vontade de Deus e de súplica, de intercessão, de oração do nosso amado Salvador. Você vai se lembrar e deve se lembrar disso, que os evangelhos o tempo todo dão conta que Judas, o que aconteceu, o que ele fez, a traição de Judas, foi tudo para se cumprir as Escrituras. Então, não houve equívoco quando o nosso Salvador passou o que é dado diante de Deus o Pai uma noite inteira. Mas, nós vamos perceber que o nosso Salvador chegou a se dirigir e falar que Judas era diabo, que Judas era ladrão. E assim, outros adjetivos são empregados para a pessoa de Judas. o traidor. E, por fim, vocês conhecem a história, ele tirou a própria vida, movido pelo remorso, que não vem acompanhado ou que não veio acompanhado de arrependimento, ele tirou a sua própria vida. Então, esse Judas nós podemos eliminar por esses motivos óbvios. Agora, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, 37, porque aparece a menção de um outro Judas. E que, em meu entendimento, esse outro personagem também fica fora da possibilidade de ser o autor dessa epístola. Judas 5, 37, que diz assim a palavra de Deus. Judas 5, 37. Atos. Muito obrigado. Muito obrigado. Crente isbereano é uma bênção. Os ajudem. Cinco de número 37. Diz aí o texto. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo, também este pereceu e todos quanto lhe obedeceram lhe obedeciam foram dispersos. Então, esse também é um que, pelo próprio registro de Lucas, nós podemos eliminar. Também, sem chance de ser esse Judas. E aparece um outro Judas em Atos 9, 16, ou 9, 11. E quem abrir pode ler para mim por gentileza, em alto e bom som, me ajude, me coopere comigo por gentileza. Atos 9, versículo 11. Então, o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama direita. E na casa de Judas, procura por sal, apelidado de Tato, pois ele está orando. Muito embora alguns ficam pensando que talvez esse Judas existe uma pequena possibilidade de ser. Mas me parece que não. Esse Judas surge no meio do caminho à medida que a igreja vai avançando e ele, então, tinha sido alcançado naquele período em que a igreja está anunciando o evangelho e esse homem já é um homem crente por ocasião da perseguição de Paulo. Paulo perseguindo a igreja e quando o Senhor então o alcança recomenda que ele fique na casa desse homem ou conduz esse homem para este lugar e agora Deus recomenda a Ananias que vá orar para Paulo e ele está na casa desse Judas. Então, eu acho improvável também que seja esse. mas existe o Judas Barçabás Atos 15 22 A igreja encontrando leia por gentileza Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja sendo elegido homens entre eles enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé Antioquia A Antioquia foram Judas chamado Barçabás e Silas homens notáveis entre os irmãos Perfeito Este também em minha opinião e diante daquilo da pesquisa que fiz e dos autores que lhe acho improvável também aí sobra restam dois Judas e aí nós vamos lá para o texto de Lucas que já fiz menção porque alguns vão usar a expressão que aparece em Lucas capítulo 10 para dizer o seguinte olha é bem provável que tenha sido esse Judas Judas do capítulo 16 o capítulo 10 ou melhor dizendo capítulo 6 versículo 10 capítulo 6 versículo de número 16 que fala das escolhas dos doze e aqui então aparece assim Judas filho de Tiago e alguns irmãos para reforçar e argumentar usa um argumento para dizer o seguinte essa expressão Judas filho de Tiago filho de Tiago aqui poderia ser traduzido também esses irmãos argumentam o irmão de Tiago porém pelo que nós vamos perceber isso não ganha sustentação nesse arcabouço de um Tiago que é conhecido de um Tiago que é presente de um Tiago que é influente no seio da igreja então eu particularmente entendo que esse Tiago também não tem uma sustentação para mantê-lo dentro desse contexto para associá-lo como sendo escritor desta epístola e aí eu cito aqui um teólogo chamado Harley que afirma o seguinte esta não é a maneira normal de traduzir esta construção ele vai dizer que não há possibilidade de traduzir essa construção que seria uma forçação de barra assim fazê-lo e até porque não tem como admitir esta hipótese porque o evangelista João declara que os irmãos de Jesus até esse presente momento não criam nele nós temos então o texto de João capítulo 7 versículo 5 João capítulo 7 versículo de número 5 encontrar por gentileza leia nem mesmo seus irmãos criam nele então Harley vai dizer assim não dá para associar e nem para fazer essa tradução por conta da impossibilidade da estrutura do texto e também para dizer que ele é irmão de Tiago como sendo irmão do senhor não dá para fazer isso bem aí nos resta apenas aquele que está escrito no texto de Marcos no capítulo 3 deste evangelho Marcos capítulo 6 versículo 3 que vai dar conta dos nomes dos irmãos do senhor Jesus capítulo 6 versículo 3 encontrar por gentileza leia por gentileza então vejam que aqui Marcos faz o registro falando de quatro irmãos do senhor Jesus agora a questão é mas pastor nós já vimos lá em em João 7 5 que os irmãos de Cristo não cria como então que depois de um tempo este homem pode ser um escritor de uma carta que é acolhida no cano como inspirada como norma como como autoridade apostólica dentro dessa esfera da igreja que está sendo plantada e se expandindo podemos dizer que ajudas é porque atos dos apóstolos e aí eu chamo a sua atenção para esse texto de atos no capítulo 1 no versículo 14 porque nós precisamos olhar para esses registros dos evangelhos como fazendo menção é do ministério de Cristo e obviamente antes da crucificação e da morte do senhor e consequentemente da ressurreição e quando nós chegamos em atos dos apóstolos no capítulo 1 versículo 14 diz assim todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres com Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele então após a crucificação a morte de Jesus e a ressurreição embora não apareça os nomes dos quatro aqui mas diz que os irmãos de Jesus agora estão reunidos com a mãe e com a igreja que já tinha sido alcançada que estava aguardando o revestimento do Espírito Santo que seria derramado sobre a igreja e faz menção que os irmãos de Jesus estão reunidos neste cenáculo neste momento em busca em oração entendo portanto que Judas o irmão do senhor o meio irmão do senhor assim como Tiago e os outros dois estão neste contexto de oração de uma igreja que está quedada aguardando que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre ela para que ela cumpra a missão e aí meus irmãos nós vamos perceber agora entendendo ser este homem já um homem convertido não já fazendo parte daquele momento da incredulidade mas agora um homem já rendido diante do seu meio irmão que é senhor este homem vai trazer uma menção em que ele vai falar de uma pessoa que é influente ele vai dizer que ele é irmão de Tiago e a luz do novo testamento o Tiago que é influente é o Tiago que participa do primeiro concílio da igreja em Jerusalém no capítulo 15 é ele que toma a palavra veja comigo no capítulo 15 de Atos dos apóstolos quando os irmãos tinham pregado o evangelho para gentios e alguns judeus que acompanharam e que presenciaram a pregação do evangelho que iria submeter o gentio a circuncisão e então os apóstolos especialmente Pedro Paulo Barnabé são chamados a Jerusalém para prestar um relatório que negócio é esse vocês estão recomendando que os gentios não se não cumpram a lei de Moisés e os judeus estavam dizendo que os gentios para que fossem salvos teriam que submeter esses ritos e aí eles comparecem no concílio de Jerusalém quando estão reunidos diz aí o texto versículo 6 apóstolos e presbíteros para examinar a questão é o primeiro concílio da igreja a luz da história da igreja primitiva e que nós temos registrado e quando chegamos então a partir do versículo 12 vai fazer a menção de um Tiago e toda a multidão silenciou passando a ouvir a Barnabé e a Paulo que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios depois que eles terminaram falou Tiago dizendo irmãos atentai nas minhas palavras e aí Tiago com bom senso ele argumenta e diz o texto o resultado disso tudo que pareceu bem ao Espírito Santo estas palavras então sai uma carta um documento recomendando que os gentios deviam acolher enquanto práticas enquanto vivência e não aquele arcabouço dos ritos mosaicos e aí esse Tiago se nós entendemos ou entendermos que esse Tiago é aquele que Paulo então faz menção na sua carta aos Gálatas e eu chamo a sua atenção para isso Gálatas no capítulo de número primeiro versículo de número nove Paulo vai fazer a menção de Tiago que é irmão do Senhor e ele faz isso por duas vezes ou melhor dizendo é o 1 19 meus irmãos ele vai dizer o seguinte vamos ler também o 18 decorrido decorrido três anos então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias e não vi outro dos apóstolos senão Tiago o irmão do Senhor e Paulo vai fazer novamente menção desse Tiago no versículo nove do capítulo dois e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago Cefas e João que eram reputados colunas me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão este Tiago coluna que Paulo vai fazer menção e Cefas e João não pode ser o Tiago irmão de João porque o capítulo doze de Atos dá conta que Herodes tinha eliminado tinha matado ele se bem que ele desejava também matar a Pedro mas vocês vão perceber então que dentro da instrução do apóstolo Paulo isso aparece também na carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15 a menção do Tiago essa coluna este homem importante então nós entendemos então que esse Judas que se escreve aqui que fala que é servo do Senhor irmão de Tiago ele não tem necessidade de falar muita coisa acerca de Tiago porque o Tiago é um Tiago conhecido é um Tiago que a igreja que as comunidades que estão sendo fundadas e plantadas já sabe quem é esse Tiago é um homem que tem já a sua credencial a sua autoridade a sua liderança já está estabelecida então ele não faz menção nos pormenores ele diz que ele é Judas que ele é servo de Jesus Jesus Cristo e ele é irmão de Tiago ele é irmão de Tiago o escritor do novo testamento diz o seguinte Judas se identifica como irmão de Tiago e isso basta por conta desses elementos que venho partilhando com vocês um outro escritor diz assim o autor era sem dúvida o irmão de Tiago moderador da igreja em Jerusalém e meio irmão de Jesus mencionado em Marcos 6 versículo 3 então quem é Judas no nosso entendimento esse Judas aqui é o Judas que é irmão do Senhor Jesus o meio irmão do Senhor Jesus mas ele não advoga isso ele não começa a sua carta falando ah eu sou irmão do Senhor Jesus sou filho também de Maria então acolha a minha a minha carta o meu escrito a minha epístola mas ele diz ser irmão de Tiago e isso é importante para esses primeiros cristãos mas uma outra um outro elemento que nós precisamos destacar é quando Judas diz que ele é servo servo de Jesus Cristo e aqui tem uma coisa que nós temos certeza absoluta que Judas era servo não era servo do pecado não é servo do império romano ele é servo de Jesus ele tem ele tem essa consciência ele sabe disso e ele sabe que está envolvido numa relação com o Senhor Jesus que é Senhor da vida dele e aqui duas lições nós precisamos destacar sobre este conceito conceito do grego dulos que é o conceito que deve ser traduzido não por servo muito embora traz a ideia mas é o conceito de escravo a maioria das traduções ou a grande maioria aparece com o conceito servo mas o conceito mais apropriado aqui de dulos é escravo talvez por conta das marcas que nós temos na história do ocidente da escravidão talvez tentando como que amenizar a situação colocou-se servo mas o conceito de servo tinha que ser o conceito de diáconos diáconos sim é traduzido por servo e há um outro conceito que é o ripereta que era uma escalão mais baixo ainda de alguém que estava submetido a uma ordem de Senhor mas aqui é escravo e escravo nesse sentido aqui nós precisamos perceber que a natureza por si só traz a ideia de alguém que é pertencente a outro por direito porque foi comprado porque foi resgatado é nesse entendimento que aparece quando Judas então diz assim eu sou servo de Jesus assim como os demais homens precisaram e precisam ser redimidos para que se tornem servo de Jesus Judas entende também que ele é servo e que portanto ele é propriedade do Senhor que ele tem um dono da vida dele mas além disso nessa relação Senhor servo existe também a questão do serviço ele é um escravo e porque ele é pertencente ele deve se submeter a responsabilidades e a obrigações exclusivas a seu Senhor ele deve estar o tempo todo no mundo onde ele se encontra a serviço de um Senhor que deve ser obedecido diante de quem ele deve se submeter para fazer e cumprir a sua vontade meus irmãos nós compreendemos nós entendemos este conceito numa aplicabilidade a nós como servos professos de Jesus você entende quando você fala assim que você é de Jesus você entende que você nessa relação você está numa relação numa categoria de inferioridade que o seu status é um status que ocupa o primeiro degrau e esse primeiro degrau tem a ver com a humildade que leva você a submeter que leva você a fazer o que faz porque você é escravo dele como é que você lida como é que você se desenvolve essa relação na qual você foi alcançado redimido e trazido para o Senhor e agora é pertencente a ele e agora ele exige você uma nova postura um novo modo de viver que exige você um serviço uma dedicação exclusiva a ele e quando estou falando de serviço e dedicação exclusiva a ele eu não estou pensando na esfera da eclesiologia não de igreja não é na esfera onde você atua é na esfera onde você realiza a sua vocação você tem consciência que lá você é servo de Cristo que você não tem autonomia sobre a sua vida e você deve buscá-lo para saber qual o conselho qual a direção que ele tem para você para as suas tomadas de decisões para as escolhas da vida porque meus irmãos quando nós procuramos viver uma vidinha cristã em que nós é que assumimos a direção da nossa vida o controle nós voltamos ao exemplo dos nossos primeiros pais lá do Éden quando quiseram autonomia e quando quiseram autonomia se distanciaram e foram privados da comunhão de Deus ficaram distante de Deus e em consequência precisaram se esconder de Deus fugir de Deus porque o fado da culpa estava sobre os ombros deles mas como disse Agostinho quando nós compreendemos isso quanto mais servos nós somos de Cristo mais livres nós somos de mais liberdade nós gozamos e a compreensão disso me faz pensar naquela cena do filme o conde de Monte Cristo quando ele sai da prisão quem aqui viu esse filme alguém aqui viu esse filme o conde de Monte Cristo um clássico vale a pena ver quando ele sai da prisão e ele chega numa praia e tem um moço e ele após realizar algo ali que para aquele moço então ele merecia a morte e após tendo vencido aquele moço então se torna servo dele e está decidido a servi-lo está decidido a andar no encalço dele por onde quer que ele for o servo o servo que compreende aquilo que foi feito que foi doado se submete nessa relação senhor servo nessa relação de um que manda de um que ordena e do outro que deve obedecer Judas então diz olha eu sou Judas eu sou servo de Jesus Cristo na compreensão de que é propriedade e de que o serviço deve ser dedicado com exclusividade ao senhor Jesus Cristo nosso amado salvador mas depois de dizer isso e se apresentar Judas então vai usar três designações para os cristãos para os quais ele está escrevendo os destinatários e nós podemos sem nenhum receio meus irmãos dizer que aqui nesse texto esses três essas três designações esses três conceitos chamados amados e guardados são marcas são insígnias dos crentes não só daquele primeiro século são marcas daqueles que são pertencentes ao senhor Jesus daqueles que congregam daqueles que foram trazidos daqueles que são amados daqueles que são guardados de sorte que são marcas da igreja não só daqueles primeiros cristãos que estavam sendo regimentados para aquele momento específico da batalha que exigia daqueles crentes um posicionamento uma postura que envolvia tanto o intelecto tanto a fala mas também a postura ética o modo como eles deveriam viver então Judas depois de se identificar de falar quem ele é ele quer também que esses cristãos saibam quem eles são quem são vocês que é importante antes de ir para o campo você saber quem você é você saber que na jornada que você não vai tombar que você não vai perecer e esses três conceitos portanto são importantes nessa tríade que João trabalha aqui de sorte que nós poderíamos colocar o seguinte que nessa tríade nós podemos colocar da seguinte forma Deus chama Deus ama e guarda em seu filho Jesus Cristo Deus chama Deus ama e é Deus quem guarda o agente da ação aqui o tempo todo é Deus o tempo todo é Deus é Deus quem está agindo é Deus quem está agindo o tempo todo e esses três verbos chamar amar e guardar eles estão no participio perfeito passivo e o que que eles representam um exemplo apenas para você perceber como que eles estão empregados aqui por exemplo o verbo perfeito sugere que eles tinham sido pensando no verbo amar o verbo perfeito sugere que eles tinham sido e continuavam sendo objeto do amor de Deus foram amados mas são amados continuamente foram chamados mas o tempo todo são chamados convocados pela mensagem do evangelho é por isso que o pregador não tem novidade para a igreja não meus irmãos a gente escuta a mensagem de hoje domingo que vem nós ouviremos a boa e velha nova do evangelho se em algum momento alguém falar assim agora descobriu uma novidade na bíblia vou partilhar com vocês fique com o pé atrás cuidado ele continua a fazer o que ele sempre fez constantemente são guardados desde o momento que foram inseridos numa relação eles foram guardados mas continua sendo não importa quais sejam as circunstâncias não importa quais sejam as circunstâncias se são ameaçadoras se oferecem riscos contra a vida contra a nossa integridade física você está protegido de sorte que pensando nisso essa ideia dessa continuidade de algo que começou mas que continua eu não sei se nessa região mas talvez tenha e talvez alguns irmãos já foram não sei se você já entrou numa caverna e você dá um grito no início da caverna alguém aqui já fez isso teve essa oportunidade Juarez está dizendo ali que já fez isso você dá um grito no início da caverna Juarez e o que acontece com o eco ele vai como que perpetuando penetrando a ideia desses verbos é algo que vai se perpetuando continuamente estão comigo aí gente AM ou FM FM né FM ligado está comigo AM é quando está meio disperso não está sintonizado FM né então é a ideia desses três verbos que são colocados se bem que não é estrutura grega no grego o que aparece primeiro é o verbo amar mas eles encontraram a melhor forma de traduzir e eu penso que isso não prejudica em nada para mostrar o seguinte que há os chamados nós temos aqui meus irmãos nesse conceito nós precisamos fazer doutrina do texto que aqui nós temos o agente nós temos o meio do chamado nós temos o autor o agente e o meio o autor é o próprio Deus ele que é o autor o agente do chamado é o Espírito Santo na doutrina bem calvinista reformada que nós chamamos de chamado eficaz é aquele chamado de Deus que a comunicação do Evangelho não chega só nos ouvidos chega nos ouvidos também é necessário que chegue mas vai também no coração e Deus então pela ação do seu Espírito que é o agente que trabalha que prepara esse terreno ele mesmo muda as disposições carnais por novas disposições por disposições espirituais é ele na linguagem de Ezequiel que arranca o coração de pedra e dá um coração de carne é Deus então que chama e chama eficazmente irresistivelmente poderosamente Deus chama e traz para si os seus é Deus quem faz isso não foi você nem eu que tomamos num determinado momento acordamos numa manhã sei lá e você ah hoje sim hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida e vou vou para Deus e se isso aconteceu aconteceu porque o Espírito de Deus agiu no seu coração tirou as ventas tirou as ventas tirou as ventas dos seus olhos sabe por que vamos dar uma olhadinha no texto de Paulo que você bem conhece o capítulo 6 da carta de Paulo aos romanos do outro modo capítulo 3 do apóstolo do apóstolo paulo aos romanos versículo 9 diz assim que se conclui temos temos nós qualquer vantagem não de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado como está escrito não há justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus vejam que o pecado ele afetou não só o aspecto da avolição da vontade do homem ele afetou também o intelecto não há quem entenda compreender o evangelho o evangelho não é uma questão de um grau de intelectualidade avançada que está num patamar diferenciado de outras pessoas essa é uma condição em que os homens caídos perdidos vivendo na depravação estão o intelecto está afetado não há quem entenda não há quem busque a Deus e é interessante isso porque às vezes nós confundimos movimento religioso e religiosidade das pessoas como se essas pessoas estivessem buscando a Deus mas não é verdade as pessoas não estão buscando a Deus desejar uma religião buscar uma religião não é a mesma coisa de estar indo em direção a Deus como certa feita uma tia se aproximou de mim e falou assim você precisa de uma religião acho que ela olhando para o aspecto da vida que eu levava ela então pensou o seguinte uma religião pode mudar a vida desse menino não pode não podia mudar quem pode mudar a vida de alguém é o Deus que chama é o Deus que faz com que o intelecto então trabalhado pelo Espírito de Deus entenda o que ele está falando e qual o plano que ele tem para o pecador aos chamados aos chamados os chamados são chamados pelo próprio Deus pela pregação do evangelho meus irmãos isso por si só traz um alento e traz-nos um desafio porque se Deus chama e Deus chama pelo evangelho isso quer dizer que você e eu precisamos como instrumentos nas mãos de Deus como agentes do reino de Deus anunciar o evangelho pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo e como diz o missionário Renato Beusof Carlitos não pregar o evangelho é pecado a premissa do missionário Renato Beusof quando ele manda o relatório dele para o pedido de oração ele já vem lá a frase não pregar o evangelho é pecado por quê? por conta dessa premissa porque Deus chama mas chama por meio da pregação do evangelho pastor mas eu não sei falar não fiz nenhum cursinho para pregar é verdade que algumas pessoas são mais habilitadas do que outras mais ousadas do que outras mas se você tem dificuldade de falar tem literatura para você entregar e Deus pode usar literatura também mensagens bíblicas para que alcance os seus eleitos